Então, olha só, trailer novo do Aquaman, James Wan, o cara do terror lá, fazendo esse filme popzão, ele já tinha feito Velozes e Furiosos, que foge da linha de trabalho dele. Vamos dar uma olhadinha, um trailer estendido, Jason Mamoa, cara, review de trailer feito na rua, patrocínio é A Vida TV, camarada meu, tá filmando ali o cara dos drones, já viram ele aqui no canal, né? Vamos dar uma olhadinha nesse trailer novo do Aquaman. Ih, rapaz, olha lá, o farol, que ele nasceu lá, nasceu não, foi criado lá com os pescadores, né? Ih, ó, mundos diferentes, entendeu? Atlântia, a mãe dele, deixou ele com o pescador, né? Ela é rainha lá de Atlântia, ele foi criado com o pescador. Aí, ele cresce, ele não sabe muito bem de onde veio, né? Ah, cara, sub-marino, meu irmão, que isso, sub-marino, parceiro. Não, não parei, o cara levantou a sub-marino. Tá. Rapaz, olha aí, cara, esse lobo, olha o drone, olha o drone. É Maldivas, hein? É, lá, lá, Maldivas, Maldivas, deve ser. Vai pro deserto. Rapaz, 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 Arqueólogo lá, vamos procurar alguma coisa lá, algum artefato. Ah, acho que é o tridente. Vamos buscar o tridente de Atlântia, que tá escondido lá, eu acho que é isso, pra ele poder assumir o drone. Eu acho que é essa parada. E não abriu. É, o Sahara era um oceano antes. Ih, tirou a água dele. Essa mina é de Atlantis. Ah, ela foi procurar ele pra ele assumir o trono. Ah, ele vai pegar o artefato lá, o tridente de Atlântia. É de Netuno, né, na verdade, de Netuno. E abriu o bagulho, vamos ver, hein, o que vai sair. É, podia ter mijado. Caralho, o amor é zoeira, né, meu irmão? O amor é muito zoeira. Ih, ó. É Netuno. Atlantis aparecendo. Caralho, o visual de Atlantis, meu irmão. Como é que tá? Tá foda, hein. Rapaz, olha aí. Ah, esse é o cara que quer tomar o trono dele lá. Esqueci o nome desse maluco lá, do vilão. Já tem dois vilões. Rapaz. É porque a parada é essa. É ele voltar pra Atlantis pra assumir o trono. Que o outro lá tá querendo poder com a parada invadir a Terra. A Terra, é. Sai da água pra vir pra Terra, né? Ó, James Wan, o cara do terror. A produção, tubarão, cavalo marinho. Ó, a briga com esse cara aí, ó. Vamos, ó. O exército lá. Ih, ó lá. É o Manta Negra, hein. É o Manta Negra. O Manta Negra foi criado lá em Atlantis. Ó o Manta Negra. Mas ele é humano. Ó o Manta Negra. Black Manta. Ó, a briga braba, hein. Caraca, meu irmão. É que ele tem essa armadura, esse escafandro, né? Super poderoso. Mas ele é humano. Ele não tem poder de Atlantis, não. Poderoso mesmo é o Apamé, o Mamua. Kaldrobo, né? Rapaz, olha aí. É quase o filme todo. Cinco minutos, né? Onde que é isso aí? Lá no Egito, né? Que eles foram buscar o bagulho. Ih, olha aí. Olha o design do som. Já sei. Bem que o design do som é muito bom. Entendeu? Rapaz, eu esqueci o nome dessa mina. Mas ela aparece no desenho. Ó, guerra. Tem que levar a guerra pra superfície. Aí eu tenho que convencer ele a se tornar um rei. Essa é a mãe dele. Essa é a mãe dele. Ele não quer ser rei, meu irmão. Ele não quer. Olha lá. Rapaz, olha aí. Isso é mais que um rei. Olha lá. Eles lá com uniformezão de... Meu laranja, né? Clássico. Eu tinha que perder a mão também. Igual com a mãe perder a mão. 13 de dezembro. O Warner vai estar trazendo pra gente. Cara, é isso aí. Trailer estendido. Mais informações sobre o filme. A gente vê o Manta Negra lá com a armadura bolada dele. Se você quer conhecer um pouco mais dessa história, cara. Tem um desenho. Tá disponível em DVD. Já passou na televisão. Já passou na Warner. Já passou no HBO. Que é o Trono de Atlantis. É basicamente essa história toda. Mas eu tenho certeza que o James Wan vai estar trazendo mais elementos. Vai estar trazendo mais coisas. Mas pra você conhecer um pouco mais o Trono de Atlantis, eu aconselho vocês. Lançamento da Warner. Com certeza vai ser o Espaço Z que vai convidar a gente. A gente vai ver esse filme antes. Mas tá aí. O react do trailer pra vocês. Aquaman. Direção de James Wan. Com James O'Maw, o Khal Drogo. Olha, rapaziada. Cultura da ação. Se inscreve no canal. Aperta o sininho. E vai lá no É a Vida TV. E se inscreve lá no canal do Amigo, que é o câmera do drone aqui no momento. Valeu. Aperta o sininho.